Eu conheço cada palmo desse chão É só me mostrar qual é a direção Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas Viajar é preciso, é preciso Com a carroceria sobre as costas Vou fazendo o frete e cortando o estranho Tá morto aqui? Parece que tá vivo, Vino Eu vou entrar Cuidado Acha que dá pra tirar, Pedro? Vem aqui por fora, Vino, vamos tentar Só teu pé, Pedro Vamos direto pro hospital de Salgueiro Fica quietinho Não faça esforço Nós já estamos a caminho do hospital Fica quietinho Eu não tenho família Eu não tenho família, eu não tenho amigos Eu não presto, eu nunca prestei pra nada Eu não gosto de gente, criança, cachorro Eu atropelei todos que eu pude na estrada Eu dormi no volante Eu acho que eu queria morrer Eu pensei que eu ia morrer como eu sempre vim Sozinho Sangrando aos poucos Enquanto aqueles miseráveis Só barro meus porcos Saqueadores, ladrões, safados Pobre esforço Quando você me socorrer Calma Calma, não faz esforço Nós estamos chegando quase no hospital Eu vou morrer daqui a pouco, sim Existe uma pessoa Só uma Que gosta de mim É o padre, sim Salomão Batista Sim Por favor Vá ao jorzeiro do nosso Na capela do perpétuo socorro É lá que meu padrinho está enterrado Acendo a vela E reza pela minha alma Eu vou Eu vou Eu prometo que eu vou Mas fique calmo A bolsa A bolsa no meu cinto Ela é doida de vocês dois De vocês E de mais ninguém Vocês foram os outros que suportaram comigo Não tem nada pra polícia, não É tudo de vocês Nós estamos chegando quase no hospital Fica calmo Reza pela minha alma É Pedro Pedro Ele morreu, Pedro Ele morreu Como é o nome dele? Não sei Ele não disse Mas vamos descobrir Ele disse que era A bolsa é pra nós dois Disse isso? Disse Aqui deve ter mais de 30 mil É Eu nem acho O nome dele era Cícero Nonato E o que nós vamos fazer com essa grana? Vamos ficar com ele Não vou desobedecer a última vontade de um homem É Também acho Então Qual é a dúvida? Me explica que eu não tô entendendo Eu tô cheio de dúvidas Eu sou um homem honesto E eu sou desonesto por um acaso? Não se pode desrespeitar a última vontade de um homem Não foi isso que você disse? Foi Eu disse Mas também não vai se embolsar o dinheiro? A lei existe pra ser respeitada Quem é que tá desrespeitando a lei, Bino? O homem disse em alto e bom som Que o dinheiro era todo nosso Ele disse Bem claro Ele disse que não era pra entregar pra polícia Ele detestava a polícia Mano, também não pode ser assim Até que eu gostaria que fosse Mas não Não pode Nós levamos o corpo pro necrotério Agora nós temos que falar com o delegado O que você quer que eu faça? Minta pra autoridade? Mas nós não vamos mentir, Bino Nós só não vamos contar tudo Eu vou estar lá escutando, Pedro E quem cala consente Tá certo Numa coisa você tem razão Pra gente entregar a carteira vazia pro delegado Ele vai achar que nós é que roubamos alguma coisa ali Então vamos deixar um dinheiro lá Uns três mil reais Três mil e quatrocentos Pra ficar uma coisa redonda Não se deve mentir pra autoridade? Escuta aqui, seu retardado Ou esse dinheiro vai pro nosso bolso Ou vai pro bolso do delegado Pra merenda escolar que não vai Pra você todo mundo é corrupto, né? Ah, meu Deus do céu Eu não tô acreditando nisso Você não tá fazendo isso comigo Não, me fala uma coisa Te dá prazer me torturar? É isso? Agora tá se fazendo de vítima? Qual é? Qual é a tua? Mas é o que eu sou mesmo Eu entrei naquela carreta tombada No meio de um saque Me sujei todo Tirei o cara lá de dentro com vida Eu era um herói E você me transformou numa vítima Lamento, Pedro Mas não vai dar Um homem injusto Não deve se afastar da verdade A verdade que aquele dinheiro É nosso, Bino Ah, bom Eu tô de saco cheio De você bancar um santo, tá bom? Você para com essa história de anjo Você não vai morrer Isso é hipócrita É desonesto Ah, agora eu sou desonesto? Tá bom Vou fazer uma coisa com você Depois eu vou me sentir o babaca De fazer isso Mas vamos fazer Vamos decidir na moeda Caro ou coroa? A minha honestidade não está em jogo Tá sim Eu sou cara Você que é mais velho é coroa Peraí Deixa eu dar uma olhada nessa moeda Para ver se ela não tem duas caras como você Bom, aí Quer dizer Quando a gente chegou lá O saque já estava pela metade, né? E... A gente conseguiu tirar ele lá de dentro do caminhão Mas ele morreu no caminho do hospital, né? Isso aqui era tudo que estava com ele Que é identidade, carteira de habilitação Cartão de banco, de crédito 3.400 reais Suas carteiras de identidade e habilitação, por favor E aí E aí Bom, por hoje é só. Vocês vão encher umas fichas com todos os seus dados. É provável que tenhamos de contatá-los para novos depoimentos. A carreta tombada, onde exatamente ela se encontra? Talvez no meio da tarde eu acabo chegando. Como é que está o Bino? Não foi bom o sujeito morrer na frente dele. Ficou mais deprimido ainda. Agora a Juazeiro do Norte, para ele é uma missão. Foi o último pedido de um homem à beira da morte, Pedro. Não é coisa que se possa evitar. Queria estar logo com você. Primeiro as coisas mais importantes. Agora a gente vai ter que se ver por menos tempo, porque eu estou com carga perecível contratada. Droga! Paciência e sabedoria, Pedro. É, eu sei. Que droga! O mais incrível dessa história toda, Bino, foi o sonho dos porcos. Por quê? Você sonhou com porcos? Eu não, você. Eu? Você acordou e falou, sonho estranho, porcos, muitos porcos. Eu disse isso e daí? E daí você voltou a dormir. Não lembro nada disso. Mas eu te garanto, você viu os porcos antes deles aparecerem. Vai ver que você tem poderes. Vai ver que esse povo Ariel tem razão, você é um homem santo. E aí, gostou da minha atuação lá na delegacia? Excelente. Você mente muito bem. Aliás, a mentira é sua segunda natureza. É, vai ofender. Esquece, vai. Você já pensou o que fazer com a nota preta que o falecido deixou pra gente? Eu tinha esquecido. É, bom. Já que você esqueceu, eu vou ficar com ela toda pra mim. O Bilal em Juazeiro, vê se não reza muito, tá? Porque eu tenho um encontro marcado com a Rosa em Fortaleza. Eu conheço cada palmo desse chão É só me mostrar qual é a direção Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas Viajar é preciso, é preciso Não, não é isso. Eu sei! Tchau, tchau. Você não vai à igreja, Pedro? Vou ficar tomando conta da carreta. Não precisa, Pedro. Ninguém vai nos roubar aqui. Nosso cofre está cheio, melhor garantir. Depois eu não levo jeito para essa história de religião. Você prefere assim? A CIDADE NO BRASIL Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe do céu, estou acendendo esta vela pela alma de Cícero Nonato. Tem muito mais aqui do que a gente pensava. 32.300. Sem contar os 3.400 que estavam na carteira, nós deixamos lá com o delegado. É, isso é bom, Pedro. Também acho. Rezadinha rápida, hein? Foi? Quase um bate pronto. Problema com a fé? Nada que eu tenha notado. Quer que eu dirija, Pedro? Você deve estar morto e cansaço. Eu vou dormir e vou sonhar. Esse é o primeiro dinheiro fácil que eu ganho na minha vida. Fácil, vem. Fácil, vai. A gente vai poder pagar umas prestações da carreta, ficar com a vida mais tranquila. É, uma boa ideia. Então eu vou comprar um presente para a Rosa, um presentão caro, bonito. O presente é você. É você que ela ama. É, eu sei. Mas um anel, um brinquinho sempre ajuda. Uma aliancinha. Lá vem outra. Pedro, como é que foi aquela minha história do meu sonho com os porcos? Eu já te contei. Você falou que estava sonhando com porcos e voltou a dormir. Só isso? Só. Eu perguntei o que você tinha comido na janta. Você falou. Piedade. Piedade? É, foi aí que eu mandei você voltar a dormir. Pedro, eu já sei o que nós vamos fazer com aquele dinheiro. O quê? Nós vamos distribuir. Tem muita miséria por aqui. Bino, se você sai por aí distribuindo nota de 100, você vai acabar com um bando de criancinhas correndo atrás de você e atirando pedra. Porque só maluco sai por aí distribuindo dinheiro. Nós não vamos distribuir dinheiro. Vamos distribuir a nossa carga. Essa carga não é nossa. Está contratada. Como é que nós vamos pagar esse feijão todo? Entendeu? Não, não entendi nada. Quem somos nós para sair por aí distribuindo feijão? Não somos nós que vamos distribuir. É o Cícero. Ah, mas é muita pretensão da sua parte. Já está falando em nome do Padre Cícero. Que, aliás, você acabou de conhecer. Não estou falando do Padre Cícero. Estou falando de Cícero Nonato. Quem? Ele? Bino, pelo amor de Deus, o único dinheiro fácil que eu ganhei na minha vida, você quer estragar? É o único dinheiro fácil. Você é jogador. Já ganhou dinheiro fácil antes. É, só o idiota que nunca jogou é capaz de dizer que dinheiro de aposta é fácil. Só eu sei o que eu sofri, o que eu suei. A montanha de dinheiro que eu perdi. Dinheiro fácil é isso, Bino, que cai no colo da gente. Tá bom. Quer distribuir o feijão? Tá bom, eu topo. Mas vamos fazer isso de uma forma rápida, porque eu tenho encontro com a Rosa, não quero perder, tá? Enfia a carreta numa vala, ela tomba, a malta vem e rouba o feijão em dois minutinhos. Nós podemos aproveitar também para morrer sangrando bem devagarzinho, porque a sacoja de saqueadores não vai fazer nada por nós. Vai rindo, vai rindo. Pode rir. Ainda que tudo isso fosse verdade, você sabe que não é. Ainda que nenhum só merecesse uma saca de veijão. E você sabe que não é bem assim. Nós vamos fazer tudo isso pela alma do Cícero Nonato. Vamos iluminar seu caminho. E você acha que aquele atropelador de cachorro tinha alma? A única coisa boa que aquele pulha fez na vida foi entregar a grana dele para nós. Ah, então ele fez uma coisa boa. Cabe a nós transformar essa coisa boa em muitas coisas boas. Ah, meu cacete, ele virou congregado Mariano agora. Pedro, eu já te conheço há mais de 25 anos. Você é um homem bom. Você é a pessoa mais bondosa que eu já conheci em toda a minha vida. Mas me explica uma coisa. Por que você tem tanta vergonha da sua bondade, Pedro? Ah, meu Deus. Ah, meu saco. O presente do Cícero Nonato é o caminhoneiro falecido. Obrigado, senhora. O presente de um caminhoneiro que morreu na estrada. Deus quer a pessoa armando onde ele ficar. Cícero Nonato é o nome dele. Eu não sei nem como te falar, mas nós não vamos nos encontrar. Ele vai distribuir a saca pela estrada, vai parar em tudo com até vilarese. Tô triste. Decepcionada, né? Bom, eu vou seguir viagem. Depois eu vou dar uma passadinha em casa. Tô morrendo de saudade dos meus filhos. Parece até piada, mas será que os nossos caminhões vão ficar se perseguindo o tempo todo sem nunca se encontrar? Só há distâncias que aproximam. E os lençóis limpos, o banho quente, o café na cama? A viúva está com fome. E eu aqui alimentando outros famintos. Não fala assim. Eu vou guardar uma saca de feijão pra você. Eu tô com vontade de matar o Bino. O Bino é sábio. É. Ele quer casar a gente. E nós vamos. É, de onde é que vem tanta certeza? Você é o meu porto seguro. Pode correr, pode fugir. Pode gritar, espernear, que não adianta. Você é meu. Quer dizer que a minha liberdade acabou? Não. Ela começou. Não tem arroz, não? Não, não tem arroz. O falecido plantava feijão? Não, o carreteiro que doou tudo que ele tinha. Se puder, acendo uma vela. Se não puder, faça uma oração. Se não puder, coma um feijão. Pelo menos isso eu espero que vocês façam. Carrefeiro, brasileiro que morreu na estrada saqueado por vigarista. Homem bom, pai de filhos, amantes de criancinhas, e animais. Passarinho, então, era com ele mesmo. Não podia ver a gaiola que soltava os bichinhos e tudo. Suas últimas palavras antes de morrer foram feijão muladinho para o meu Ceará. Não era vereador nem deputado. Com o carreteiro que morreu na estrada, eu peço à senhora que acenda uma vela e reze uma oração em nome de Cícero Nonato. Ilumina seu caminho. Era um homem bom. Ele se arrependeu no fim da vida. Preciso ter coragem para renegar toda uma vida. É, e ele teve muita coragem, viu? Eu vou rezar por ele. Não se preocupe. Eu agradeço, minha senhora. Eu agradeço, minha senhora. Eu não estou entendendo nada. Se a carga se perdeu, o seguro paga. Nós não fomos roubados. Eu... A culpa foi minha. Só minha. Culpa se estabelece depois. O seguro paga. O seguro paga. Eu doei a carga. Doou? Você entende? Não. Não entendo nada, não, senhor. Eu... Eu sei o valor do contrato e eu vou lhe pagar em dinheiro. Contratei feijão e não dinheiro. Eu... lhe peço com todo respeito. O senhor... considere. Eu vou lhe contar a história. É o seguinte... É, e sobrou algum dinheiro do Cícero? Três e quinhentos. É, já dá pra algum diesel, né? É, pode ser. Vamos dividir isso logo. Depois a gente faz isso. Então, Pedro, não está se sentindo melhor depois de ter ajudado os pobres? Está se sentindo mais leve, mais feliz? Você chama entupir aquela gente de feijão de ajudar? Eles já são barrigudos, vão ficar mais barrigudos ainda. Você fala isso da boca pra fora, Pedro. Zabá, papelo! Qual é o problema? Éter etílico serve pra refino de cocaína. Nós estamos longe da Colômbia e da Bolívia. A carga vale 50 mil. Éter é só um solvente industrial e nós estamos com dois seguranças. Isso não te diz nada. Olha só pra essas placas. Parece um anúncio. Por favor, venham nos roubar. Estamos carregados de éter. A indústria precisa de solvente. E nós transportamos. Afinal, o que você tem contra o éter? Não tenho nada contra o éter. Até já cheirei algumas lanças perfumes em antigos carnavais. É, aposto que cheirou mesmo. Você sabe o que está parecendo isso daqui? Você viu aquele filme O Salário do Medo? Você está louco, Pedro. Aquilo era nitroglicerino. Isso aqui é éter etílico. Não tem nada a ver mesmo. Eles estavam sentados em cima de um barril de pólvora. Nós estamos sentados em cima de um barril de chama. Não vai acontecer nada, Pedro. Até parece que é a primeira vez que nós transportamos isso. Eu tenho fé aqui. Ah, mas isso muda tudo. Eu posso te dizer uma coisa? Você não está ajudando nada, nada o teu santo protetor. Isso daqui é uma carga valiosa, uma carga perigosa e aquela região é um faroeste. É uma ameaça tríplice! Vocês devem ser Pedro e Setembrino? Muito prazer. Prazer. Eu mesmo sou Pessanha e esse aqui é Raimundo. Satisfação. Nós somos o insegurança de vocês. Ah, vocês estão acostumados com esse tipo de trabalho? Escolta? Poxa, demais. Mas é só rotina. Não vale a pena assaltar esse tipo de carga com escolta. Um tiro e o caminhão voa pelos alhos. Aí não faz sentido. A não ser que o dono da carga tenha algum inimigo. Vira essa boca pra lá! Acontece, às vezes. É, acontece. Olha lá, ó. Estão viajando a mais de 30 metros atrás da gente. Procedimento padrão, Pedro. Eles querem distância de nós. Sim. Você pegou o nome do outro? Não é Pessanha, eu não, o outro. Como é? Parece uma dupla caipira. Peçanha e peçonha. Aquele baixinho lá é um veneno só aquilo lá das águas. Ai, Peçanha e peçonha. Besteira mesmo. Agora não vou conseguir mais olhar pra cara dos dois que eu vou começar a rir. É, pois eu já sinto vontade de chorar. Alô, é o Pino. Olha, eu tô dirigindo. Tá aqui, tá aqui do meu lado. Um abraço. Tchau. A conta desse mês do telefone é você quem paga. E avisa pra ela que de hoje em diante à noite ela tem que deixar o telefone livre e ficar pro resultado da biópsia. Alô, como é que você tá? Voando pra Goiânia e morrendo de saudade. Item. Já eu tô indo bem devagarzinho pra Belém. Cada minuto que passa a gente fica mais longe. Há distâncias que aproximam. Sei. Tá indo devagar por quê? Tambores de éter e escolta armada. Vai dar tudo certo. É o que todo mundo anda dizendo por aqui. Vai dar certo. Você é meu. Deus me fez essa promessa e não vai te cumprir, não. Tá levando minha pedra pertinho do coração? Tá no bolso esquerdo da calça. Deixa de ser cafajete. Tô falando isso só pra te agradar. Eu quero é uma declaração de amor. Feita aí. Na frente do Bino. Vamos lá. Quero ouvir. Quer casar comigo? É assim que se fala, Pedro. Eu quero. Vou contar pros meus filhos que a mãe deles vai casar. Não, não, não. Vamos com calma. Você não acha melhor esperar um pouco? e o que a mãe deles vai se mostrar como? Vocês estão preparados para uma guerra? Que nada. A gente quase não usa elas. Todo mês tem que fazer manutenção. Deve ser estranho, né? Se preparar sempre para uma coisa que não acontece. Ah, acontece sim. Não se preocupe, o médico vai ligar logo. Não é nada, eu já disse. Não é nada, eu já disse. Não é nada, eu já disse. O que foi? Dormiu no volante? Eu não vi nada. De repente. É um beco sem saída. É só seguir em frente. Tá louco? Qual o problema? Tá cego. É só dar uma xarré. Como é que vai dar uma xarré? O caminhão sai fora da estrada. A estrada é cheia de curva. Qualquer incorreção sai fora da estrada. Então a única coisa que vocês têm que fazer é entrar no nosso carro e vamos embora daqui. Nosso caminhão novinha. Eu vou seguir em frente. Não vai acontecer nada comigo. Eu falei para a gente pegar uma carga de cimento, mas você é teimoso, você sabe de tudo. Não vai acontecer nada comigo, Pedro. Se quiser vir com a gente, pode ir. Eu vou junto com ele. Foi um prazer conhecê-lo. Eu vou junto, mas eu dirijo. Não quero gente de escritório no volante, não. Sai! Lá lá é nossa segurança, para o lugar seguro. Botando o Sintra? Que pessoa disciplinada que você é. Não vai acontecer nada há. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E eles dão de brinde também tatuagens de cobra? E o mesmo cara que passou no carro escuro, passou no carro claro? Você ouviu o que eu disse? O resultado deu negativo, Pedro. Você sabia que em medicina, negativo quer dizer positivo? Eu vou chamar a segurança. Não, não vai chamar nada, não. Quer me desautorizar? Aqueles dois foram dispensados. Não sei, não, Pedro. O senhor ouviu o que eu disse, Pedro? O quê? Eu vou viver! Eu sempre soube disso. Mentira, amor. Você estava morrendo de medo. Só um pouquinho, vai. Ei, Belém! Belém não dá, vamos nós, Belém! Senta o pé, Pedro. Senta o pé que a estrada está boa. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu sinto que eu vou viver menos depois disso Eu senti que eu perdi um pedaço da minha vida ali Também acho Eu sei o que você quer dizer Quanto tempo você acha que a gente perdeu ali, Bilo? Uns seis meses? Mais ou menos Ô, Bilo, vamos voltar pra casa, vai? A gente dorme, volta, nem que seja vazio A gente vai voltar carregado, Pedro Me leva a mão, não Mas aquele dinheiro que sobrou do Cícero, do Nonato Depois de tudo que você me fez passar Eu acho que eu mereço ele todo Aquele dinheiro eu já gastei, Pedro Como eles dizem Aquela verba já está alocada Gastou em quê? Presente pra você, Pedro Por um acaso eu te pedi algum presente? Eu sei o que é melhor pra você Comprei uma passagem de avião, hotel Pra trazer uma caminhoneira aqui pra Belém Foi pensando em me guardar E querendo não querer Me dizendo pra esquecer Foi pensando só em mim Que eu pensei só em você Foi tentando me afastar Foi negando o meu amor Foi por não querer amar Que eu amei Você Foi pensando em me guardar E querendo não querer E querendo não querer Me dizendo pra esquecer Foi pensando só em mim Que eu pensei só em você Foi tentando me afastar Foi negando o meu amor Eu não estaria bêbado Se aquele retardado do Bino Tivesse me avisado que você ia chegar Quer reclamar é que o filho Foi por não querer amar Que eu amei Você Tem alguém reclamando aqui? Você Presente Presente É só as macias E café na cama E café na cama Foi pensando em me guardar E querendo não querer Me dizendo pra esquecer Me dizendo pra esquecer Foi pensando só em mim Esse tempo todo eu só pensei em você Foi pensando só em você Eu fiz tanto plano Ah! Minha mãe topou morar em São Paulo Foi tentando me afastar Aí eu podia ficar com o caminhão até... Foi negando meu amor Foi negando meu amor Foi negando meu amor E me avisou Ih, ronca mesmo Você 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 Pelo amor de Deus, Pedro, 48 horas trancado num quarto com uma mulher? Você não tem mais idade pra essas coisas, não, né? O que é que eu posso fazer? Eu nasci assim. Qualquer hora você morre em combate, hein? Não se esqueça que você agora tem dois filhos. Quer fazer o terceiro, hein? Pelo menos o quarto a gente já sabe fazer, né? Lembra, Bila? Aquela japonesa? Onde foi ela? Ei, eu não tava morrendo de medo, não. Tá saindo, Pedro. Puxa, puxa. Puxar, tem que puxar a criança, tem que... Tá caindo a cabeça, amigo? Tá caindo, velho. Agora, peraí. Aqui, vai, bata aqui, velho. Bata, bata aqui, Pedro. Agora, olha pra puxar e bater. Tá batendo a criança pra abandonar. Tá tomando trás, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá vivo ali. É, é menino, é perda aqui. É menino, é perda aqui. É menino, é menino, é menino. É menino, aí, ó. É, é verdade. Nós já fizemos umas boas coisas nessa vida, né? Isso ninguém pode negar. Fizemos muita besteira também, Bila. É. Pênaltis só não perde que não bate, né? Pronto. Largou a religião, voltou pros campos de futebol. É, nós já fizemos coisas muito boas nessa vida, velho. Lembra daquela criança que nós salvamos quando tava morrendo afogada? Lembra? Lula, meu filho. Meu Deus, meu Deus. Vino. Vino. A mulher beijou tua mão, Vino. Quase que eu falei pra ela assim, só não sabe por onde essa mão tem andado. Aquilo foi um gesto nobre da parte dela. Eu gostei. Me senti como um rei. O rei da cocada preta. Foi muita estrada, foi não, Vino? É verdade. Eu acabo de me lembrar, como é que era o nome daquele crioulo baixinho, magrinho, que tinha um galo de briga? Aquele que comeu mais de 20 pratos. O que é que tem pra comer? Carnes, saladas. Uma polentinha. Ah, pode ser. Pode ser. E pra beber? Então, arei um aperitivo. Pinga. Tipo exportação. Pois não. Depois do aperitivo, show. E, por favor, não me deixe sem combustível. No que esvaziou, enche. Depois me traga aí umas mil vicinhas. Umas pouquinhas. Umas oito ou dez. Me traga uma maminha. Uma maminha. Bem fina. Bem fina. Só isso? Calma. Calma. Como é que eu tava, viu? Na maminha. Na maminha. Na maminha. Então, o senhor me traz aí uma postela. Me traz também uma farofa brasileira. Ah, molho à campanha. Não se esqueça de molho à campanha com cebola tripla. O senhor vai comer tudo isso? A jibóia come um boi com chifre e todo. Foi. Vai, vai logo. Vamos pra comida. Vamos, vamos, vamos. Sim, senhor. Tô morrendo de fome. Aposto, Nilzinho, como ele não come tudo. Tô morrendo de fome. Caicinha. Solta, Nilzinho, aí, mal passando. O que é? Esse cara aí é de borracha? Vai comer assim? Vai, ele não gofa, meu caramba. É. Comi feito um campeão olímpico. Por mim e pelo lancetinha. De aça, companheiro? De briga. De briga, meu amigo. Aliás, um super galo de briga. Super campeão. Que figura, hein? Lembra do galo de briga dele, Vido? Eu acho que ele acabou comendo um galo também. Ah, Vido. Vamos ao que interessa. Faz favor de pagar os cinco mil que você me deve. Eu? De quê? Você apostou comigo cinco mil lá no Paraná, na Resbittencú. Não lembra, não? Não, não lembro nada disso, não. Mas apostou, sim, senhor. Eu apostei que você não tinha nada e eu ganhei. Vai passando. Apostei coisa nenhuma. Eu quando aposto, aposto por escrito. Você tem alguma coisa escrita aí provando que eu apostei? Vino, deixa disso. Você deixou implícito. Implícito? Eu nem sei o que é isso. Desonestidade. Vino! Vino! Ha, 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 ha. É. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Vai receber o dia de som nunca. Ha, 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 ha.